E o programa Rainha da Camuflagem de hoje está imperdível. Ele conta a história do Diego, que tem 30 anos, um rapaz super bonito, jovem, esposo da Karine, aquela mulher lindíssima, pai de quatro filhos que se incomodava terrivelmente com a falha que ele tinha nos cabelos. Incentivado pela Karine, ele veio aqui em busca da solução. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Diego e eu vim fazer o procedimento de micropigmentação capilar. Meu nome é Diego Paixão, tenho 30 anos, sou autônomo, moro na região do Paris, centro de São Paulo. Tenho quatro filhos, o meu problema é a calvície. A gente tem uns cinco, seis anos, que quando começou a cair eu não dei muita importância. O Diego sempre foi muito vaidoso, né? Sempre gostou muito dos cabelos. Fazia vários procedimentos, pintava, fazia progressiva. Acho que ele tinha no cabelo uma personalidade. Ele depositava no cabelo o estilo dele, né? E quando ele perdeu, ele acabou meio que perdendo um pouco a identidade. Eu sou bem resolvido, só que a minha esposa, ao tempo, ela foi mostrando para mim os procedimentos estéticos, como essa micropigmentação. E a Vanessa Silveira é dermopigmentadora. E depois eu vi a Vanessa. E eu gostei muito, vi que ela é uma boa profissional, está no mercado há muito tempo já com procedimento. Vi vídeos dela no programa do Gugu, vi outros procedimentos e mostrei para ele. E aí foi que eu vi um procedimento que ela fez no rapaz e eu comecei a gostar da ideia. Aí eu procurei, entrei em contato e hoje a gente está aqui. Esses buracos aqui no meio me incomodam bastante, né? Aqui, um pouco aqui também, completam um pouco a parte de trás, principalmente aqui, ó. A micropigmentação, assim como cicatrizes, manchas, estrias, ela também consegue solucionar o problema da calvície. E no caso da calvície, ela soluciona não aquelas calvícies só de homem que precisa ter a cabeça raspada. Ela também soluciona problemas de mulheres que tiveram falhas nos cabelos e até homens que começaram a ter a queda. E aí, o Diego já chegou? Já. Nós conseguimos, com a técnica, fazer um fundo, diminuindo a aparência de poucos fios. Diego, tudo bem, Diego? Boa tarde. Pode sentar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer, tudo bem. Podem ficar à vontade. Diego, e tu começou a ter problema com essas falhas nos cabelos quando? Já tem uns 5, 6 anos que começaram, né? Mas a minha ficha demorou muito pra mim, porque dava um jeito, inclusive eu passava pra disfarçar os buracos, eu comprei até uma pasta preta, pra tampar os buracos. Foi tipo uma questão de 3, 4 meses usando essa pasta, porque depois as falhas começaram a aumentar. E aí eu resolvi raspar e depois que eu raspei, não voltou mais como era antes, então não adiantava mais. O que vai mudar quando tu fizer a minha alimentação cabelar? Acho que vai, a minha autoestima vai voltar um pouco ao normal, né? Ao pouco não vai voltar ao normal. Porque tu acha que é banhota a autoestima? Sim, sim. Às vezes tem muita brincadeira de careca, pouca telha, se não vai, colocar uma peruca, tá com o cabelo bagunçado, essas coisas. Incomoda um pouco. Mas vim aqui pra tentar mudar um pouco essa história. Então é hoje que a gente vai solucionar esse problema. Agora, né? E aí, Diego, tá nervoso? Um pouco, ansioso. Ansioso é bom, né? Ansioso é a expectativa de coisas muito boas acontecendo, chegando. Diego, deixa eu te falar, você ficou na anestesia 30 minutos, né? Então você praticamente não vai sentir nada. Vou fazer um desenho prévio aí, rapidinho, pra gente começar a fazer o procedimento. Só pra delimitar a área que eu vou estar trabalhando. Mas eu fiz muita coisa no cabelo. Tipo, de alisamento, relaxamento, sabe? Faz química forte. Tipo, fazia no mês, fazia duas vezes relaxamento. E a gente, quando é novo, acha que não vai ter prejuízo, né? Fiz dread também. Ah, e se fez dread, dread, cai o cabelo, né? E aí, eu acho que a moça fez, ela fez uma forma tão forte. Foi daí que o meu cabelo começou a... Precisa de tomar algum remédio, Vanessa? Não, os cuidados possam bem simples. Na verdade, é assim. Você vai só cuidar com o sol nessa primeira semana. Depois que eu fizer agora o procedimento, hoje, você vai ficar quatro horas sem lavar. Depois vai lavar normal, de preferência com shampoo neutro, um sabonete neutro, né? Pode ser de shampoo de bebê ou algum neutro que tu tiver ali em casa mesmo. Vai passar o bebê quanto ao líquido, uma ou duas vezes no dia só, durante três, quatro dias no máximo. O resto da vida é 100% normal. Essa primeira semana não vai frequentar mar, piscina, sauna. Depois, na verdade, você vai querer frequentar, porque daí você vai estar se exibindo aí com a micro-pigmentação. Então, Diego, encerramos a primeira sessão. Eu gostei já bastante do resultado. Se ele ainda não viu, vai ver. Preparado pra ver o resultado? Ansioso. Ansioso? É. Espero de verdade que tu goste e que isso mude a tua vida. Obrigado. Beijo, Gelo. Obrigado. Agora você vai olhar. Imagina você tendo em suas mãos a possibilidade de trabalhar com cicatrizes, manchas e até a reconstrução de uma orala mamária. Com o meu curso de micro-pigmentação para médica, você aprende as técnicas que eu aplico aqui no programa Rainha da Camuflagem. Você pode realmente mudar a vida das pessoas. E o melhor, você não precisa ter nenhuma formação prévia. Eu te ensino realmente do zero tudo o que você precisa aprender para realmente fazer sucesso e diferença na vida das pessoas. Aqui é a Renata Almeida. Eu fiz o curso com a Vanessa de micro-pigmentação para médica. Me sinto super apta a trabalhar com areola, com camuflagem de manchas e cicatrizes. Eu sou Ivira Batistella, vim de Cuiabá, Mato Grosso, para aperfeiçoar as técnicas com a Vanessa Silveira, num curso de micro-pigmentação para médica. Esse curso é tanto para quem já tem experiência, como para quem não tem. O curso foi maravilhoso. Eu só tenho coisas boas para falar. As técnicas delas são bem diferentes do que eu já vi por aí no mercado. E eu super indico e recomendo para você. Meu nome é Caroline, sou cirurgiã plástica. E eu vim fazer o curso de micro-pigmentação para médica, porque eu vejo que existe até um ponto onde as cirurgias, os tratamentos médicos vão. E existe esse complemento maravilhoso que é a micro-pigmentação para médica, que consegue trazer mais autoestima, tanto para quem tem alguma cicatriz que incomoda, quanto para quem sofreu com câncer de mama, passou por reconstrução de mama, e necessita dessa etapa final e tão importante de tratamento. Sou o Guilherme, sou lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vim para São Paulo fazer o curso com a melhor que a Vanessa Silveira, obviamente. O curso superou as expectativas, muita prática, que é isso que nos interessa. Meu nome é Valéria Marinho, eu vim de Maceió fazer os cursos de aperfeiçoamento com a Vanessa Silveira. Aconselho a todos, porque ela é top. Para saber mais, entre no meu site www.vanessasilveira.com.br Agora você vai olhar. Nossa. Maravilhoso. Gratidão. Ficou bom, né Diego? Muito. Muito natural, né mano? Era o que tu esperava? Até mais. É? Você imaginava que ia sair hoje desse jeito? Não. Acho que fosse demorar mais um tempo, né? Ficou muito bom. Não. A gente aqui. Muito obrigado. De nada. Eu não acreditei, não estou acreditando ainda. Estou muito feliz. Não estou acreditando ainda. Eu estou me sentindo um pouco mais jovem. As brincadeiras que tinham antigamente sobre a minha calvície careca, não vai existir mais, porque ficou imperceptível. Quando a gente sabe a importância que é para a pessoa, a gente se sente muito mais feliz, às vezes até do que ela, porque a gente pode parecer que é muito pouca coisa, mas lá na frente, acho que ele vai colher no dia a dia dele, no relacionar com as pessoas. Tipo, ele vai se sentir à vontade, livre. Quero agradecer à minha esposa também, que é ela que me incentivou a vir aqui hoje para fazer esse procedimento. Falei, ai meu Deus, tomara que ele goste, tomara que ele goste, porque se não gostar, a culpa é minha, porque eu que incentivei tanto, né? Mas ainda bem que ficou perfeito, ele gostou. Com certeza, rainha da camuflagem. Tchau, tchau.